A proximidade da Copa influenciou o debate sobre a reforma do Código Penal na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Pedro Taxi levantou a questão, como tipificar o terrorismo sem criminalizar os movimentos populares, tendo como exemplo os protestos contra a competição que será realizada no Brasil? O Procurador-Geral da República, convidado da audiência pública, sugeriu uma definição. Existe no mundo inteiro uma dificuldade enorme de você definir especificamente o tipo da figura penal do terrorismo, dadas as variadas formas com que ela se manifesta. Mas algumas questões permeiam todas essas tentativas de definição. Elas são frutos de violência ou física ou psicológica. Elas visam incutir terror, pavor, medo às pessoas. E esse pavor, esse terror e esse medo, ele se espraia de forma generalizada. É ultrapassando o núcleo daquelas pessoas que tenham efetivamente sofrido a violência física ou psicológica. Eu acho que esse é o núcleo que se deve trabalhar para a fixação do crime de terrorismo. Rodrigo Janot elogiou alguns pontos da proposta de reforma do Código Penal que está sendo discutida pelos senadores. A ampliação do uso de penas alternativas é um exemplo. Mas ele alertou para alguns riscos. A distribuição de cestas básicas, como acontece hoje, gera sensação de impunidade. A pessoa tem que perceber que está recebendo uma reprimenda por um ato que a sociedade brasileira tem como não normal, como ilícito. A simples concessão de cesta básica torna esse ato um reflexo condicionado, em que a pessoa não entroniza que efetivamente está a cumprir uma pena em razão de um ilícito praticado. No tema das drogas, o procurador-geral concorda com o texto que dá mais liberdade ao juiz. Eu vejo, assim, problemática a aplicação dessa presunção pela quantidade de droga. Quantas vezes o sujeito usa essa quantidade de droga? Enfim, não é uma situação de aplicação fácil. Eu acho que bem andou quando você coloca, ou se você pretende, é que o juiz da causa, diante das circunstâncias do caso concreto, ele analise se se trata de usuário ou se se trata de traficante para efeito do tratamento penal adequado.